Fala galera! Seu pedal é clipado ou desclipado? Hoje a gente vai mostrar um pouquinho para vocês dos tipos de pedais que existem e qual é a vantagem e a desvantagem de cada um. Então acompanha o vídeo aí! Bom galera, a gente vai mostrar para vocês aqui esses dois tipos de pedais, mas antes, se você não é inscrito no nosso canal ainda, curte o nosso conteúdo, se inscreva, deixe o like e comente o que você está achando desse vídeo, beleza? Vamos começar aqui com o pedal clipe. Para quem não conhece, existe um tênis chamado sapatilha apropriado, que ele tem esse encaixe embaixo e a sola dele é bem rígida, bem duro. No caso do mountain bike, na verdade assim, existem vários tipos de pedais clip, existe o pedal para speed, existe o pedal que encaixa em dois lados, existe o pedal X que encaixa em quatro lados e a gente vai mostrar depois um pouquinho dos modelos. Vamos falar aqui agora do pedal que eu uso, que é o mais comum, que é o clipe, dois lados. Para que que serve o pedal com clipe? Esse pedal ele foi desenvolvido na década de 90, tá? E ele serve para deixar você literalmente travado ao bike, você fica grudado na bicicleta. Vou mostrar como é que funciona. Então você engata o seu pé, tem um encaixe aqui do pedal. um pouco de força. Na mão é ruim. Você fica travado na bicicleta. Seu pé não sai, tá? Para você destravar, é necessário puxar o pé de lado. Então você joga o pé de lado, para dentro ou para fora, normalmente para fora, e é onde você destrava a bike. Muita gente tem medo de usar esse pedal porque a gente vê muito aí, né? Nas redes sociais, principalmente hoje em dia, o pessoal caindo, às vezes parado, porque esquece de desclipar o pé ou porque não dá tempo de desclipar o pé. né? É lógico, requer um certo treino sim, para você usar isso aqui, né? E não é qualquer tipo de terreno que eu indico, tá galera? As vantagens aí do pedal clipe. Quais são? Principalmente, você, com o pedal clipe, você aplica força empurrando e o outro pé puxando. Certo? Então, enquanto o pé está empurrando, do outro lado, o pé aqui está puxando. Então você consegue aplicar força empurrando e puxando. Então você empurra com uma perna e puxa com a outra. Você melhora o seu desempenho, você melhora a sua postura na bike, porque você vai pedalar com o seu pé numa posição reta, né? Você tem como deixar o seu pé na posição certinha, onde você consegue aplicar mais força. Você não vai pedalar de posição errada, não vai pedalar torto, não vai danificar, né? Acabar trazendo algum problema para o seu joelho. Essas são as principais características positivas do pedal clipe, né? Agora, em determinados locais, né? Para você andar numa trilha mais fechada, num lugar com muito obstáculo, é meio complicado, porque às vezes você precisa dar aquela destravada para o pé no chão rápido e você não tem tempo de destravar. É onde acontecem, né? As famosas compras de terreno. É lógico, vai de cada um, né? Eu, particularmente, gosto de usar o clipe mesmo em trilhas. Meu irmão ali, o Eduardo. E aí, Edu? Fala para a galera, o que você acha? Eu prefiro aí andar no clipado, só no asfalto ou uma estradinha de terra batida. Melhora bastante o desempenho, né? Sim, com certeza. Na trilha eu já não sou muito fã desse pedal clipe, não. É. Então, é o que eu estou falando. Existem... Vai de cada um, tá? É lógico que numa trilha fechada é realmente ruim. Eu já ando com isso aqui há muito tempo e, mesmo assim, eu ainda prefiro, dependendo do lugar, o pedal plataforma. Um outro ponto negativo do pedal clipe é o quê? Quando você está numa trilha e você pisa no chão e enche o seu pé de barro, enche isso aqui de barro, ou enche o pedal de barro, molha, né? Pega chuva, fica muito ruim de destravar. Então, acaba sendo mais fácil você tomar um capote aí devido a isso. Bom, pessoal, saiba que não é apenas comprar o pedal, colocar na bike, pôr a sapatinha no pé e andar, tá? Como eu mencionei anteriormente, isso aqui é feito também para você ter uma postura, né? Quando você está com ele clipado na bike, o seu joelho tem a posição correta. Se você trabalha com o seu pé torto, você acaba lesionando o seu joelho, né? Então, isso não é legal. Então, o ideal, hoje existem aí os bike fits, né? Que são, para quem não sabe, eles, basicamente, eles veem se você está bem posicionado na bike, eles ajustam a sua bicicleta para o seu biotipo, para o seu tamanho, para o seu tipo de pedal. Inclusive, tem um casal de amigos nossos que eles fazem, eles fizeram um curso e tal, né? Ela é fisioterapeuta e eles estão para vir aqui um dia para a gente conversar sobre isso, porque eu também tenho bastante dúvidas sobre o bike fit. A gente vai ainda trazer eles aqui para vocês, para a gente bater um papo aqui e falar um pouco mais sobre postura na bike, tá? Então, é legal você sempre procurar um profissional para alinhar isso aqui, né? Tanto como outras coisas na bicicleta também, altura de banco, comprimento e tal, entre outros. Existe uma regulagem. Eu vou dar algumas dicas para vocês que estão começando, estão querendo aí partir para o pedal clipe. Esse pedal que eu utilizo, por exemplo, ele tem um parafusinho aqui. Mostra aqui o detalhe aqui para a galera. Ele tem esse parafusinho aqui, esses dois parafusos alin, que ele é uma regulagem. É para deixar o encaixe mais macio ou mais duro, para você ter mais pressão e menos pressão na hora de desclipar e clipar, tá? Então, eu aconselho o seguinte. Comprou o pedal clipe, vai usar pela primeira vez? Deixa essa regulagem aqui bem maciazinha, bem soltinha, para você aprender a usar primeiro. E conforme você for pegando o jeito, você vai apertando isso aqui e vai te dando mais firmeza, né? Uma outra coisa legal que eu esqueci de mencionar também, o pedal clipe, ele te dá a... Como você fica ali, literalmente, grudado na bike. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui depois na prática. A gente consegue pular um obstáculo com mais facilidade, levantar a bike com mais facilidade do chão. Além do que, quando você pega uma estrada com muita buraqueira, uma estrada mesmo com pedra e tal, e você está pedalando em pé, você vai dar um sprint, o seu pé não tem o risco de escapar do pedal e você cair, né? Se machucar, porque você vai estar grudado na bike. Então, esse é um outro ponto positivo. Agora, vamos falar um pouquinho aqui do pedal plataforma, né? Numa trilha, você tem uma área de apoio aqui maior, né? Para o seu pé, para o tênis. E, no caso de você precisar desesclipar, precisar parar a bike rápido, colocar o pé no chão de uma vez, você não tem aquele problema de ter que se preocupar em esclipar o pé. Então, essas são as principais vantagens. O pedal clip. Ai, esse passarinho está tirando, né? De forma, eu recomendo ele para quem está iniciando, né? Se você está iniciando no motobike e não tem muito aquele equilíbrio, aquela ginga ainda, o legal é que você comece com esse tipo de pedal, né? Vai te dar mais segurança. E, conforme você for pegando aquela manha, aquele equilíbrio, você parte para o pedal clip. Uma outra coisa que eu indico, você já não comprou o pedal clip de cara, porque você não sabe se vai se habituar com isso aqui, né? A maioria das pessoas que colocam, gostam, né? E o custo para você adquirir o pedal clip e o SPD é... Está rodando, ó. Vou mostrar um pouquinho para vocês aí na prática. Algumas técnicas aí para você aprender a se livrar disso aqui quando você precisar. É, galera, e eu ia dizer ali antes dos passarinhos me tesourarem sobre o custo do SPD e da sapatilha, que é bem mais alto do que você adquirir um pedal plataforma. Vou mostrar um pouquinho aqui agora, na prática, utilizando o pedal clip. Para clipar, você entra com a ponta do pé aqui e aperta o pé. Pronto. Agora, desclipando de lado. Clipando, ó. Entra com o pé assim, ó. Para frente e aperta. Clipou. É o que eu falei, ó. Aqui, ó. Eu grudado na descleta. Só desgrudo quando eu jogo de lado. Então, assim, um macete para você aprender a usar isso aqui. Vou dar uma dica aqui para vocês aprenderem a usar o clipe. Então, aqui, ó. Primeiro arruma um lugar que você tem apoio, né? Você tem apoio e aí você clipa os dois pés e desclipa, né? Está no chão. Clipa, desclipa. Então, você começa assim. Clipa, desclipa. Para você aprender mesmo, né? Para você aprender essa parte. E aí, depois vai ter que começar a prática mesmo. Bom, pessoal. Uma dica que eu dou para vocês. Vai andar clipado. Se você está vindo e vê uma situação que você sabe que vai precisar parar. Já desclipa antes. De preferência, você vai ter que aprender qual dos dois lados que você utiliza mais apoiar o pé. De preferência, desclipa os dois. Desclipa. Pé no chão. Beleza. Parou. Vai sair. Você clipa de novo. Por quê? Evita de você chegar, dar aquela freada do nada, instantânea e esquecer e cair. É lógico, essa é uma situação que você está prevendo uma parada. Agora, uma situação que você não tem como prever, que você vai ter que parar. Aí vai ter que ser da agilidade mesmo. Você vai ter que aprender mesmo com o tempo. Mas uma dica legal é deixar, como eu falei, a regulagem solta. Que você consegue destravar ele mais rápido. Bom pessoal, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho. É possível superar o destaque com o pé culpado? Sim, é possível. Com um pouco de treino é possível. Vou mostrar para vocês algumas situações aí. E esse é o problema do clipe. Se você está em uma situação e você precisa descripar, equilibrar, se você não tiver essa agilidade de tirar o pé rápido do pedal, é show. Bom pessoal, não precisa nem falar nada. Vocês viram que sem o clipe, quando você desequilíbrio em uma determinada situação, é muito mais fácil você voltar o equilíbrio e sair de novo. Porque é quando você está pipado. Voltamos aqui no Gama Bike agora. Essa bike ela usa um pedal também, sem clipe. É um pedal que tem até suporte para os antigos tiram no pé. Você lembra do tiram no pé? É uma correia que você colocava o pé aqui dentro e não tirava jeito nenhum. Você puxava o pé para trás para tirar e enroscava, aquilo era para pintar. Mas a gente vai agora mostrar com e sem o clipe para pular um obstáculo. Se você está em uma trilha e precisa pular um obstáculo, qual é a diferença? Não se for isso que faz. Deu para ver que sem o clipe é bem complicado. É lógico que quem tem costume de andar sem o clipe vai conseguir. Eu tenho mais costume do clipe. Mas é bem mais difícil você superar um obstáculo como esse. Agora eu vou mostrar com o clipe. Bom pessoal, então é isso. Deu para eu mostrar um pouquinho para vocês a diferença com e sem o clipe. E que é possível fazer a mesma coisa que você faz de clipe, fazer de pedal plataforma e vice-versa. É questão mesmo de treino e de gosto. Beleza? Espero ter ajudado aí. Deixa o like, se inscreva. Até a próxima. Tchau, tchau.